O metal derretido penetrou na cavidade espinhal e se fundiu a coluna vertebral em diversos pontos, incluindo a lâmina e o teto da coluna espinhal. Não sabemos a extensão dos ferimentos até chegarmos lá. Sugiro que cortemos os braços mecânicos, a armadura e, se necessário, faremos uma laminectomia. E uma fusão espinhal posterior da C7 e T1 a T12. Estamos bem. Alguém entende de serralheria? Alguém entende de serralheia? Alguém entende de serralheia? Ah! Não! A CIDADE NO BRASIL